o salve rapaziada como é que vocês estão gente até vergonha de contar para vocês acabei perdendo o voo olha a aventura que eu vou ter que fazer eu vou ter que ir de Porto Alegre eu tô em Porto Alegre ontem teve festa da KTO e tal viradíssima inclusive obrigado KTO aquela oportunidade foi muito legal mas agora eu vou ter que sair de Porto Alegre vou até São Paulo e volto para sair da Curitiba para o jogo então assim é de voo esqueci de fazer o check-in Dei mole fui idiota só que enfim só atrapalha todo toda a minha programação de produção de conteúdo do dia né então tô gravando esse vídeo aqui para vocês para falar um pouco de galo e Atlético eu acho que pela importância do jogo não tem como não falar mas não me não esperem que eu entre aqui mais vezes porque realmente vou tentar sempre em corre de viagem daqui a pouco já tô embarcando para São Paulo para São Paulo para São Paulo cara eu podia passar primeiro em Curitiba depois e para São Paulo não faz sentido nenhum mas enfim é falar um pouco do jogo cara eu é um jogo que eu tenho pensado muito é um jogo que eu tenho refletido muito nas possibilidades do Atlético nesse jogo né porque assim quando a gente entrar na na Arena da Baixada e quando as pessoas forem assistir o jogo esperem um galo que vai ficar com a bola esperem um galo que vai ter controle do vai buscar o controle do jogo a partir da bola eu não sei se eles vão ter controle do jogo até porque eu acho que a intenção dos dois times né controlar o jogo de alguma forma com bola sem bola propondo reagindo então é sempre essa balança e eu acho que vai ser um que o galo vai ter mais a bola o galo vai buscar propor mais o jogo e o Atlético vai ter menos a bola e vai buscar ser certeiro né acho que vai ser um até pela escalação um jogo de escolarismo puro três volantes ali apesar da capacidade de chegada do Christian ao que a gente já vinha pedindo uma sequência para o Christian o Christian tendo uma minutagem maior para se aproximar do Terence para entrar na área mas não deixei de ser três volantes apesar da comissão técnica enxergar o Christian como esse meia e você vai ter um jogo muito físico com o Romulo e eu acho que a escolha do Romulo ali é muito pensando em bola longa tá eu acho que vai ser um jogo onde a gente vai optar na maioria das possibilidades que eu posso ali sair da bola longa o Romulo é um cara que é uma referência física né um cara que pode não tá no seu melhor momento técnico mas não deixei de ser uma referência física aí você vai me perguntar a Tiago mas por que eu não Pabllo farei muito sentido para realmente mas acho que assim tanto pensar na cabeça do Paulo tu eu acho que esse pensamento do turma passa também por cara preciso ter alguém no segundo tempo para caso o jogo ainda não esteja decidido eu ter uma boa opção para para conseguir mudar o roteiro do jogo né eu acho que assim nosso banco ele é um bom banco mas você ter essa referência técnica que é o Pablo de alguma forma te potencializa é se você precisar ao longo do jogo espera um grande jogo do Terence espera um grande jogo do Vitor Roque já venho falando isso com vocês ao longo da semana são os caras que eu acho que podem nos ajudar até desequilibrando mais tecnicamente são duas peças ali de muita qualidade de muita qualidade assim como Galo vai se basear em Hulk em Paulinho eu vejo é Terence e Vitor Roque sendo esses caras a gente conta com a experiência do do Fernando Fernandinho e eu acho que uma missão do Atlético cara é é tentar tirar um galo do rumo sabe como assim tirar o galo do rumo Tiago é um é um galo que eu pego Vasco e libertar como referência eu fui um galo que estava no caminho toma o gol cedo desmonto é um galo que não lida bem com as adversidades e eu acho que a gente precisa transformar a vida do galo nesse confronto de uma em uma vida de adversidade sabe em uma vida onde ele não pode se sentir confortável se a gente conseguir é deixar esse galo desconfortável ele não costuma reagir bem aí são muitas bolas longas aí é é muito lançamento ele tem uma construção entre linhas ali fraca porque eu acho que não tem nenhum cara muito dessa característica tinha o Nátio mas perde o Nátio então é e de Nilson Patrick Egor Gomes Aratio nenhum esse cara para jogar um pouco atrás do centroavante ali são caras mais de condição de bola de correr com a bola e e pensam menos né são caras muito competitivos mas acabam pensando menos acabam entregando menos desse jogo é que por exemplo um Terence pode entregar que o Vitor Prueno pode entregar um jogo mais refletido podemos dizer assim não sei se eu confesso que eu não sei se é o que eu não sei se é então o que eu vi do galo contra a Libertad e Vasco eu eu senti um galo lidando muito mal com as adversidades algo que o Atlético pelo menos na última Libertadores fez muito bem né um Atlético que soube nos momentos mais decisivos nos momentos mais complicados ali o Atlético Atlético ele soube reverter situações de pressão do adversário conseguiu reverter situações onde ele tava até atrás do placar como foi por exemplo no caso do Libertad como foi contra o Palmeiras então essa maturidade do Atlético para lidar com adversidades eu acho que pode ser um um fator bem legal assim para o Atlético óbvio a gente vai sofrer se o Thiago olhando na zaga eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com os alas deles né porque não são laterais você tem muitos momentos Otávio voltando é eu confesso que ainda nem vi a escalação do Galo pode ser o Alan voltando também para fazer essa saída de três aí você tem muito apoio de o Saravia por um lado você tem muito apoio do Rubens ou do Dodô pelo outro lado então assim nossos pontos vão ter que acompanhar esses laterais para não deixar os nossos laterais em a desvantagem é tô tentando pensar que outros pontos do jogo cara ainda tô abalado com o fato de ter perdido o voo mas acho que que é basicamente isso cara era baixada precisa falar alto precisa ser um fator técnico ali sabe é acho que Libertadores é uma competição que potencializa de alguma forma o fator estádio né historicamente grandes estádios fazem diferença na Libertadores eu tô aqui do lado de do Gnazu Gnazu campeão da Libertadores com o Inter em 2010 se eu não me engano ele era um cara que crescia muito conforme o Berahio crescia junto então assim eu acho que se a Arena da Baixada vier potencializa o nível de muita gente o ritmo do jogo é ele precisa ser alto o Galo joga no ritmo alto e eu acho que o Atlético ele tem que se equiparar nessa questão do ritmo alto sabe e e eu vejo assim como o Atlético ele pode se equiparar passa muito também pela questão da torcida pelos volantes sabendo pressionar bem ao longo dessa temporada a gente viu como o Atlético cresce quando tem Eric Fernandinho jogando bem então assim vamos ver cara é um jogo decisivo questão de pontuação questão de grupo espero que o Atlético consiga se comportar bem espero que o Atlético consiga se impor espero que o Atlético consiga dominar o jogo da maneira que for possível eu espero um Atlético de 60 70% de posse de bola mas espero um Atlético extremamente competitivo e extremamente maduro isso vai ser cara fundamental assim para a vitória passa muito pela maturidade eu vejo um galo se desorganizando nos momentos que se exige mais maturidade dele agora espero que eu seja um Atlético que cresça quando se exija mais responsabilidade mais maturidade dele vamos hoje porque é dia de Libertadores apesar do qual é que eu vou dar pelo Brasil né porque eu tô na região sul no último estado da região sul outra região sudeste para depois voltar para região sul cara como eu fui perder seu hoje como eu fui perder esse voo é inacreditável mas enfim a festa católica foi maravilhosa o agradecer meu irmão Vinícius por lá pelo convite é aço Farid absurdo os produtores de todos os conteúdos que estavam lá cara Luciano Potter meu ídolo no jornalismo tava lá então assim foi um prazer gigante e de taxas em Bolívar Vila Azul índio só bicho foi 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 legal demais é agradecer a capital pela confiança no projeto lembrem de apostar na casa eu nem sei contar o ótimo mas assim agradecer o por lá agradecer o Cássio agradecer todo mundo que hoje faz uma das principais empresas de aposta do Brasil né uma empresa confiável uma empresa que busca não se dá bem em cima do do cliente dela que acaba sendo vocês a gente né porque eu também eu sou de apostar na católica enfim tamo junto rapaziada obrigado aí caralho como eu fui perder esse voo